Não é pelo que fiz e nem pelo que sou O nome disso é graça, só pela tua graça Vamos adorar o Senhor Vamos cantar sobre a sua graça Como explicar a tua graça Se ela é tudo o que eu preciso e não mereço E com raia de novo o dia Tem misericórdia nova sobre mim Sim, de graça eu recebo Sim, eu sei que não mereço Tudo vem de ti Certamente que a vontade e também misericórdia vem atrás de mim Não é pelo que fiz e nem pelo que sou O nome disso é graça, só pela tua graça O nome disso é graça, só pela tua graça Como explicar a sua graça? Se ela é tudo o que eu preciso e não mereço E honra e arte um novo dia Tem misericórdia nova sobre mim Sim, de graça eu recebo Sim, eu sei que não mereço Tudo bem de ti Obrigado, Senhor! Certamente que a bondade E também misericórdia Vem atrás de mim Não é pelo que fiz E nem pelo que sou O nome disso é graça Só pela tua graça E na minha tela estou E na palavra eu vou O nome disso é graça Só pela tua graça E magro nela estou E na da lava eu vou O nome disso é graça Só pela tua graça O nome disso é graça Só pela tua graça O nome disso é graça Só pela tua graça O nome disso é 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 graça